Bom, a abertura averbar, a variante averbar aqui da Índia do Rei, ela tem uma ideia assim, um golpe muito primitivo, que as pretas não podem jogar S5, que é o lance normal da Índia do Rei, porque a gente toma, toma, toma aqui, toma aqui, e agora você vai aqui ao gosto do freguê, e se você joga cavalo D5 direto, ou o bispo toma e cavalo D5, e depois, né, famoso duplex com varanda, certo? Aqui, ameaça o bispeto em F6, ameaça o pio, se bem que aqui ele ainda tem um cavalo D7 pra contar a história, pra ser bem sincero, eu pensei que ganhasse mais fácil aqui, talvez cavalo D5 direto seja melhor, eu vou admitir que eu nunca nem analisei muito isso, porque é tão primitivo, né, permitir essa cravada, mas acho que cavalo D5 primeiro é melhor, cavalo H5, super natural, certo? Seguido de F5 é uma posição, né, normal, mas ele jogou cavalo C5, bispo C2 e A5, que é um plano que os jogadores de Índia do Rei adoram também, coloca esse Pocotó aqui em C5, e depois manda um A5, evitando o Bernardinho 4 aqui, então esse cavalo tá bem plantado aí, certo? Eu tenho um plano de longo prazo, que é jogar Bernardo 3, Arnaldo 3 e depois Bernardo 4, mas aí eu tenho que gastar vários tempos até tirar esse Pocotó daí, então, no momento ele tá tranquilo, tá de boassa aí, como eu diria meu filho Esse bispo da Índia do Rei não deve ser trocado assim tão facilmente, eu já falei em algum vídeo ou em algum curso aí da academia, eu já confundo as duas coisas agora Que esse bispo era o que o jogador chamado Edward Gullfeld, um dos grandes aí defensores da Índia do Rei na história, ele falava que esse bispo é o meu filho, esse bispo eu não troco, tá? E aí ele falava, eu já ganhei muitas partidas com esse bispo, esse bispo aqui é meu filho, ele me sustenta, então, eu concordo com o Gullfeld, esse bispo não pode ser trocado assim tão fácil É verdade, quer dizer, às vezes não E depois joga F4, ele não sabe o que fazer, entendeu? Ele joga um pinhão ali, e aí eu vou dizer, calma Veloz, a sua afirmação era apenas parcialmente verdadeira Agora minha posição, a famosa posição Delicinha Teteia, porque eu tenho controle das casas pretas, eu tenho um plano de A3, B4 Eu posso passar um pouco pra E3 também, eventualmente, até às vezes jogar com H3 e G4, tipo, rei H1, H3, passo o cavalo pra E3, G4 Delicinha Teteia G7 também, agora tem um pião aqui, mas, né? Esse pião aqui, ele já tá pronto pra colheita, ele não precisa ser capturado agora Então, ó, ó o cavalinho, indo pra baia, que beleza, certo? Ou pra cocheira, aqui, tá? Que posição gostosa, cavalo H5, dano, toma B3 E aqui temos a posição, tic, foto, né? Essa pra botar num quadro aqui e ficar, né? Um dia eu tive essa posição contra um jogador dessa categoria São tic, foto, né? Uma posição completamente simétrica no tabuleiro, certo? Então, pera lá, Rafael, o que que tá acontecendo? Eu vou falar pra ele, calma, veloz Você já jogou o jogo dos sete erros? Certo? Quem aí? Será que ainda existe isso? Na minha época eu gostava de jogar o jogo dos sete erros Eu também Você botava um desenho aqui e um desenho aqui e eles tinham algumas diferenças, entendeu? E você ia descobrindo ali e marcando os sete erros E aqui nem precisa ser tanto, tá? Tem dois erros, na verdade, se você falou essa barbaridade aí que eu mencionei Agora, cavalo G4 é muito chato Se ele joga a dama, toma G4, vem torre e toma D3, eu te destruo aqui completamente com esse par de bispos, né? Tenha amor ao par de bispos, tá? E uma coisa que você deve ter na sua vida é amor ao par de bispos Beleza, aí sim, mano O nosso amigo joga bispo E4 e aí agora é paulada atrás de paulada Dá um H4, ameaçou o matoso Dá um H4, ameaçou o matoso